Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World já na DLC da Realeza E eu já iniciei aqui os trabalhos aqui, mano, barato já tá louco, esse rato é meu, abater, 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 ah tá, isso aqui são meus três bichos Ó, já comecei, já correria ali, aqui eu vou montar a parte da minha cozinha, olha, ela é boa mesmo de tira, hein Caramba, começou a limpeza aqui, eu vou evitar fazer, eu acho que eu vou, peraí, arquiteto, mobília, não, produção, né Preciso da bancada de pesquisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover essa, desconstruir aqui E eu vou fazer aqui um espacinho aqui pra bancada de pesquisa e passa por aqui por baixo e deixa tudo separado Construir uma cópia aqui, a bancada de pesquisa pega quanto de espaço? Eu posso pôr a porta direto, né? Põe a porta aqui Preciso começar a pesquisar o quanto antes Eita, Marcelo Não dá pra fazer diagonal Aí, cancela aqui, aqui é a área de pesquisa Pelo menos por enquanto deixa assim Vamos lá Deixa o banquinho, é tão ruim que Às vezes é melhor nem pôr Esse banquinho aqui é tão ruim que às vezes é melhor nem pôr Mas dá um pouquinho de conforto, né? Fazer pequeno mesmo, tá? Aqui na área da cozinha, vamos lá É... eu tenho que separar a parte que mexe com... Que estraçalha os bichos, né? Peraí, produção Mesa de açougueiro Vou colocar aqui na entrada mesmo Uma mesa de açougueiro E... e aí vou separar aqui E uma porta aqui é onde vai ser... O refeitório Então essa porta aqui sai Certo? Vou pôr aqui o fogão Então aqui é a mesa que eu vou mexer com o bicho morto E eu preciso plantar, né? Eu tinha esquecido já da zona de cultivo 10 por 10 acho que é o suficiente Vamos fazer 10 por 20 Plantar arroz Que é rápido Arrozinho Continuando aqui Vou fazer a bancada de pesquisa Beleza? Aqui é a área de mexer com o bicho Pra ser parado Pra não ficar pegando infecção alimentar É... Aqui é a entrada da cozinha Então essa porta aqui tá errado Aqui vai ser a área de refeitório E aqui vai ser onde eu vou armazenar a comida Depois Acho que assim fica legal Não tô muito aqui medindo nada Mas acho que assim dá pra... Dá pra brincar Aí começou a plantar o arrozinho já Vamos lá Vamos continuar nossas caçadas aqui Caçar 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 É... Eu matei os bichos Mas não tô tendo lugar nenhum Pra levar eles, né? Miliorizar a mesa de açougueiro Depois da... E depois da mesa de açougueiro Isso é de aço Ok, entendi Cadê os negócios que... Que gera aço Pra mim já na tela Ah, não é aço, né? É componente Acho que não tem no modo tribal Eu acho Pedaço de... A aeronave, né? O Randy, ele tá de boa, né? Ele não mandou nada até agora Tem um urso ali já Tá, vamos lá Vou pegar um pouco de aço aqui Minerar Mais fácil eu ir aqui, né? Arquiteto Ordem Minerar Vou pegar aqui o aço Aqui, ó Trabalho Tem um que tá com minerar aqui Cadê? Aqui, ó É o Hunter Ah, eles tão trazendo pra cá já Os bichos Tarefas Adicionar tarefa Esquartejar criatura Sempre E aqui vai ser a área onde eu vou pôr a comida Será que eu vou conseguir produzir comida pra todo mundo, mano? Aqui, matar bastante bicho aí Aí, foi pegar o aço Vamos acelerar um pouquinho O que que é esse painel aqui? Ah, fertilidade Ah, interessante Como é que fica a parte do solo fértil? Ah, fica bem verde Isso não tinha, né? Não tinha Interessante Ok, beleza Que é isso? É... Pode ser... Construções podem ser construídas acima de cada localidade Por exemplo, alguns tipos de chão Só aceitam Construções Leves ou médias, né? Mas não pesadas Pontes São possíveis Construir apenas sobre a água Tá, entendi Olha, começou a esquartejar já Tem aço já? Tem Eu posso mudar a prioridade direto? Não posso, né? Tem que pegar ele aqui Vou pegar a aço pra construir Esse é o cara Vamos lá Preciso começar a cuidar da minha sanidade agora Os caras vão ficar doidão aí se eu não... Se eu não der alguma coisa pra eles se distraírem Desquartejamento Cozinha Armazenamento Área de refeição Vou dormir Pelo menos eles não estão reclamando do quarto, né? O quarto deles tá ok Deixa eu ver se tá mesmo Situação Dormiu no chão? Tá, já já a gente resolve isso aí Comeu sem mesa Prostético sem parte biônica Eu nem sei quais são os status deles ainda Eu nem olhei Eu tô deixando pela aleatoriedade, né? Eu não tô nem me importando com isso agora Vocês perceberam já, né? Que eu não tô... Eu não tô burlando o sistema, né? Escolhendo os meus colonos Eu tô indo o que o Randy fizer, mano A gente tá na loucura aqui Deixa eu acelerar aqui Pra gente voltar logo aqui pra eles trabalharem Eu tô empolgado aqui com essa DLC Vamos ver o que ela nos reserva O começo é bem tranquilo, né? Por enquanto eles não estão com muito frio Nenhuma invasão por enquanto O Randy tá de boa Construir nosso fogão Precisa de defesas, ok? Aí, põe na metade aqui Depois... Vai construir isso aqui aí, mano Pega a carne aí Precisa de mais aço Ah, ele fez a bancada de pesquisa primeiro O que eu vou pesquisar? Lapidação é bom, né? Pegar as pedras já Começar a fazer o chão Mobília complexa Que eu preciso pra fazer a cama, não é? Nossa, olha que legal Tem um piano Nossa! Tá Lapidação primeiro Pra gente Poder mexer com o chão E depois a gente vai pra mobília Quem é nosso construtor? É o boi Aí, mano Acho que nós estamos indo bem Comida vai acabar já Mas eu tenho Uma quantidade razoável Eu só quero que ele Queria muito que ele Fizesse ali o Opa, já rolou um olhar Atravessado ali, hein? Já me liguei Tem aço já, mano Quanto precisa de aço pra isso aqui? 80? Hum, tá Olha Que eficiente Tem arroz Tá cortando madeira Tem carne É... Vou colocar aqui já Zona de estoque Aqui dentro É... Estoque Não, não, não E não Ação, feno Chocolate Refeições e comida, né? Parece interessante Pôr uma porta aqui Ok Refeições, tarefas Adicionar tarefa Cozinhar refeição simples Até ter Acho que 20 Tá bom Caramba Nem começou a pesquisa Porque trabalho Tá na frente Agricultor E podar, né? Beleza Não adianta eu querer ficar Acelerando muito também, não Hum Estoque Aí, beleza Colocar uma porta aqui Tô despreocupadaço, né? Jogando com o Randy Despreocupadaço Vamos lá Arquiteto Estrutura mobília Uma mesa aqui Eita pomba Vou pegar uma dessa aqui Por enquanto Beleza Tem lugar pra comer agora Temos comida Temos arroz Tem um rato aqui Esse rato é meu, né? O nome do rato é Tristeza É, que beleza, né? Tá rolando um... Eita pomba Pera aí Múfalo masculino Enlouqueceu E atacará qualquer um Pela frente Lá vem o bicho Vou soltar aqui Ok Como é que a gente vai fazer Pra lidar com isso aqui? Pera aí, gente Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Vou trazer o pessoal Pra dentro de casa primeiro Eu não sei se eu dou conta De bater nesse bicho não, mano Fugi, fugi, fugi Será que eu dou conta De ir pro arrebento? Pera aí Tem alguém sem arma? Arco Lança Faca Tá sem arma O boi Oh, boi Arco também Não vai dar tempo De ele ir pegar a arma Tá bom Vamos pro pau Vai Pega Eles foram pra cima Pra tacar na mão Ah, meu Deus Tá stunado Tá caído Ah, porque eu coloquei Ah, tá Entendi Foi erro meu Eu que vacilei Vou ter feito isso aqui Morreu Vai virar carne Vacilão E o louro Aldo Ficou zoado, né Tá, vamos fazer uma enfermaria Recolher esse material Acelera aqui um pouquinho Alguém veio Tratar de você já? No caso era pra ele ter ido lá Ele tá com prioridade 1, né Mas ele foi dormir Cada um tem suas prioridades, né Não vou julgar ninguém O cara quer dormir, pô É, agora tá tratado Deixa eu ver agora Colher aqui um pouquinho de fruta Já plantou arroz em tudo Vou abrir essa área aqui Fazer uma enfermaria Deixa eu ver Aqui Aqui eu coloco outra porta E faço Uma bela área De diversão Por enquanto Arremessar Olha que legal Agora tem Se eu clicar eu consigo ver? Não, não consigo Mas ele mostrou aqui Que é aqui e aqui Que eles conseguem Opa, tem uma quest aí Vamos ler The Gutless Dame Uma nova quest Se tornou disponível É chamada The Gutless Dame Se você não aceitar Essa quest em dois dias Ela vai expirar Vamos ver a quest Ok Peraí que tava paralisado Vamos ver aqui O que é que tem interessante Eu tenho dois dias É Muquilolostro A dama do domínio Da eternidade Está chamando Próximo Ela está sendo seguida Por um esquilata Ela quer Trabalhar Expect Ela quer ajuda Colônia Ela está misturada O português com o inglês Pique dela Ela promete Essa tá muito estranha Isso aqui Tá, ela vai me dar Oito Oito pontos Oito pontos reais Essa é alguma coisa assim Deve ser somada Isso aqui, né E é o suficiente Pra obter o título De Yeoman Yeoman E o benefício Inclui Um Amplificador Psíquico Que te dá Habilidades Psíquicas Esteja avisado Esses com títulos Tendem a se tornar Ah tá Os que tem título Eles ficam mais Exigentes Ok, vamos aceitar Quest Hum, tá Tem que escolher Alguém pra aceitar O Lohualdo Tá zoado O Croio Peraí Vamos ver aqui Devagar Trabalho O agricultor E o cozinhor Não, né O cozinhor O agricultor E o cozinheiro Não É com verde, né Lostro Joins Beleza Beleza No episódio Valeu E Falou É isso aí Pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar Aquele like Se ainda Não é inscrito Inscreva-se No canal Dá aquela Balançada No sino Pra ativar As notificações E compartilhe Nas suas redes Sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau